Refúgio Diário Mateus Capítulo 12 Conflitos e Ensinos de Jesus Introdução O 12º capítulo do Evangelho de Mateus apresenta uma série de conflitos e ensinamentos de Jesus, destacando sua autoridade sobre o sábado e sua oposição aos líderes religiosos da época. Resumo do capítulo Jesus realiza milagres no sábado, incluindo a cura de um homem com a mão atrofiada. Isso provoca a ira dos fariseus, que consideram a ação de Jesus como uma violação do sábado. No entanto, Jesus defende sua ação, argumentando que é lícito fazer o bem no sábado e que ele é o senhor do sábado. Jesus também confronta os fariseus escribas que pedem um sinal miraculoso como prova de sua autoridade. Ele os adverte sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo e rejeita seu pedido, destacando que a verdadeira prova de sua autoridade será sua morte e ressurreição. Em seguida, Jesus ensina sobre a árvore e seus frutos, destacando a importância de julgar corretamente e reconhecer falsos profetas por seus frutos. Ele adverte contra uma fé superficial e hipócrita, exortando seus seguidores a praticarem a vontade de Deus. Jesus então compara a geração contemporânea com a de Jonas e a Rainha do Sul, enfatizando a responsabilidade e a oportunidade perdida daquela geração em reconhecer a verdadeira sabedoria de Deus presente em Jesus. Conclusão do capítulo O décimo segundo capítulo de Mateus revela os conflitos e ensinamentos de Jesus, destacando sua autoridade sobre o sábado e sua oposição aos líderes religiosos da época. Jesus desafia a hipocrisia e a superficialidade religiosa, chamando seus seguidores a praticarem uma fé genuína e a reconhecerem sua autoridade como o Messias prometido. Este capítulo ressalta a importância de discernir os sinais dos tempos e de viver de acordo com a vontade de Deus. Foi o seja, Obrigado.